Olha, por que tanto cegredores? Por que não entende o creme verdadeiro? Por que tanta gente tem? E que ele torna a vida do outro, da outra que fica interessante e não acontece nada na sua história? Por que fica ali embaixo? Murmurando, reclamando, entrega. Deus quer mudar as situações hoje. Quem faz entrega, confia. Não importa se que instância, não importa se que está aqui em cima, não te enxerga ou não te enxerga. Eu comecei cantando e pregando na rua, na calçada, pegava uma caixinha de som, na rodó de área e ministrava a bênção da vida, na vida daqueles que estavam passando. Abraxei o microfone. Na igreja, não enxergava, não estou nem aí. Eu sou adoradora, eu vou procurar a vitória lá. Tem gente que brinca porque não tem oportunidade. Alguém está tentando impedir meu ministério e quem pede que Deus vim na sua vida? E você está tendo que ter a minha família e você está tendo para o que Deus quer de você. Quando você terminava tudo, o meu pastor olhava para mim, ela vem de mãe. Eu queria te chamar para cantar o hino. Eu olhei gratuito, eu tenho me olhado, eu falava, não, é longe, eu passava, eu me dando oportunidade. Sabe aquele olhado desviado, eu ficava triste? Sabe, não? Hoje eu canto, hoje eu canto. Eu pensei que você gostava só de cantar. Hoje eu vou cantar e eu levo a sua roupa. E eu tenho desviado ao olhar. Eu me nada com o tempo, eu falava assim. Mas quem fez a entrega, vira uma chama e comanda. É assim. Me enxerga ou não me enxerga? O Senhor está aí, perto do meu esposo, perto do nosso emprego ali. É porque ele entrega. Cure-me, canto, é. Alá, baixando e comanda. Todo mundo te vê, eu tenho carinho por ti. Mas antes disso, já fazia aquilo que Deus colocava no seu coração. Há uma ação que Deus sobre a tua vida. Alá, sol, é. Cure-me, canto, é. Alguém segura aqui, segura a Bíblia pra ele que ele vai matar as duas mãos do céu. Alá, sol, é, eu tenho toque BM, já cuida tanto de aula. Alô, só que Deus sobre a tua vida. Alá, uyagé. O Senhor tem que voltar ao longo do teucionamento, alvorada, e o progênero que Deus é maior. Este ano estou acontecendo do avanço do teu engenho. O Senhor está crescendo da tua alma, o gregor que Ele se importa não só me for nem. Ele já come do mar e o Senhor? Eu não sou ninguém, 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 eu não sou O que é que é que é que é que é? O que é que é que é que é? O que é 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 Deus fala, não esqueça de mim, meu irmão. Deus quer ver com os profetas. Deus quer ver com os profetas. Ele é a Matiana da Rádio. É a minha gata. Deus quer ver, não tem entrega, tem dons. Deus está levantando um jovem cheio de sua presença aqui agora. E agora nós vamos com ele. Agora vai, tem um som de Deus aí. Olha aí, é uma bachura aqui. Tem um som de Deus ali. O homem está sentindo aí, já tem mais, já tem entrega, ela tem hoje. O irmico não entrega, tem entrega dois aqui, vão fugir daqui. Ela não mandou, eu vou ver que é isso. Então está dando mais, com um bicho estirando. Olha aí, olha lá, nós vamos com ele, cara. Olha aí, ela não entrega aqui em cima, tem ele de energia aqui. Olha aí, mano, velho. É profundo, deixa eu estravar as vezes o negócio, agora é bom? Olha lá, mano. Olha aí, olha aí, tem todos os espirituais aí, olha aí. Tem todos os espirituais aí, eu quero resolver, eu quero resolver, eu quero resolver. Eu vou avançar, eu vou avançar, eu vou avançar, eu vou avançar, eu vou avançar. E todos os espirituais aí, eu vou avançar. Fica ligado, fica ligado. Fica ligado, me esquece, meu irmão. Fica ligado, eu vou avançar. o foco o foco frio Essa coisa é tão difícil. Essa coisa é difícil. Pesce a sua casa. Pesce. E... O que é que é isso? Pesce! 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 Amém. Ainda não tem o meu Deus aí, olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Ele pega aí Olha 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 aí O que é isso? gente vai daqui assim Agora é o jovem cheio! Jovem cheio com a glória! Glória! Fica bem! Fica aqui! Não fica ali embaixo! Vamos subir! Nós vamos subir! Querendo um jovem bem ali em casa, querendo que Deus tenha abençoado, fica aqui! Vamos subir! Nós! Nós não subimos certo! Nós não subimos! Nós não subimos! Nós não subimos! E depois voltamos! Ele não já ia levar o filho para o nosso sacrifício? Porque eles dois iam adorar e depois eles iam voltar! É confiança! Eu não estou entendendo nada! O outro jovem está cheio! Fiquem com ele! Vai lá com a fé! E aí E aí E aí E aí Você vai levando o filho! Você está levando a amizade Você já vai para lá Faz com o que vocês dois Vão subir Você já vai levando ele O tempo todo preparado Você vai levando ele Leva ele Leva ele Leva ele Vem a minha coisa Se não sai voltar Vai levar o meu lado Vai levar o meu lado E a minha delicia A trajetória de nós Eu tentei esse novo Isaac já Arraba a compra, Isaac Você está levando A confiança dele E o pai está dizendo assim A alma está dizendo assim Não sei You know why Sabe o que está fazendo O meu pai está no ponto O meu pai está no ponto O meu pai está no ponto Nós vamos subir Mas a confiança tem que entender Que quando nós vamos adorar E vamos adorar E quem? Nós vamos subir E vamos adorar Agora vai realizar Agora vai realizar Olha Olha quem é adoração Adora Olha Eu quero que a igreja Olha quem é adoração Adora Agora vai dar Olha quem é adoração O que você vai Çiquei Eu quero que a gente Eu quero que a gente Eu quero que a gente Eu vou passar Eu vou cá E vou passar Eu vou sair Agora vai Eu barrate Eu vou passar Eu vou passar Agora vai Eu vou passar E vai